Música Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Música Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Estenda as suas mãos pra Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem um nome que é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus É o Senhor quem se faz presença no meio de nós Então cante essa canção com uma oração E cante Quero viver Tua palavra Quero ser cheio Do teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mal Cante com fé Quero viver Quero viver Tua palavra Quero ser cheio Do teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mal E declare E declare Que nada vai Separar Nada vai Te derrotar Nada vai Deixar A sua família Ser derrotada Mas o nome de Jesus Pois minha força É a tua força É a tua vitória Tem um nome É Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força Pois minha força E vitória É Jesus Graças e louvores se dêem a todo momento Graças e louvores se dêem a todo momento Graças e louvores se dêem a todo momento Ví tuas lágrimas Por isso vou curar-te Pedimos a cura Das dificuldades no matrimônio Pedimos a cura Das famílias A libertação A restauração Das famílias E diante de Jesus Nessa certeza De com Jesus Nada e ninguém Poderá nos abalar Nada e ninguém Poderá derrotar As nossas famílias O nosso matrimônio A nossa casa O nosso lar Porque o Senhor É a nossa força O Senhor É a nossa vitória Por isso Queremos continuar Esse tempo em adoração Professamos A nossa fé Nesse Deus Amém 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 e nós professamos a nossa fé, deste Deus misericordioso, deste Deus do impossível, quem como Deus, ninguém como Deus, quem como Deus, ninguém como Deus, ninguém como Deus, por isso é diante deste Deus maravilhoso, misericordioso, que nós queremos neste momento, revestirmos das armaduras de Deus, vestes espirituais de Efésio, queremos pedir a armadura de Deus, para podermos resistir as tentações do inimigo, pedimos a armadura de Deus, para revestir no seu matrimônio, seus filhos, sua esposa, sua esposa, a sua casa, revesto-me da armadura de Deus, para resistir as ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue, e tenho de lutar, mas contra principados e potestades, contra os espíritos do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhada nos ares, tomo a armadura de Deus, para resistir nos dias maus, e manter-me inabalável, no cumprimento do meu dever cristão, permaneço alerta, a cintura cingido com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão, para anunciar o evangelho da paz, em braço o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomando o capacete da salvação, e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus, intensifico as minhas invocações e súplicas, oro em todas as circunstâncias, pelo Espírito, no qual persevero, com intensa vigília e súplica, por todos os cristãos. Amém. E nós queremos, revestidos, da armadura de Deus, entrar nesta grande batalha espiritual, na luta contra o mal, na luta contra Satanás, contra os anjos maus, que querem perder as nossas almas, querem atrapalhar o diálogo e a vida familiar, nós queremos pedir agora, que seja quebrado, destruído, aniquilado, todas as forças espirituais do mal, possam ter nos contaminado, que seja quebrada toda a maldição em nossas famílias, você que talvez, tem vindo de relacionamentos difíceis, já, de família, os pais, os avós, que agora, seja quebrado agora, para que você possa viver um matrimônio cristão, para que você possa viver a graça do ser cristão, a graça da libertação, a graça da cura e da restauração, nós queremos pedir, a poderosa intercessão da Virgem Maria, que o manto sagrado de Nossa Senhora, a Mãe da Igreja, Nossa Senhora, a Rainha dos Lares, ela que esmacou a cabeça da serpente venenosa, que possa destruir agora o mal, que atormenta a nossa casa, que atormenta a vida matrimonial, que agora, neste momento, nós podemos cantar, cheios do Espírito Santo, nós queremos cantar, a Nossa Senhora, a Nossa Mãe, que o Senhor possa fazer em nós maravilhas, como fez na vida, de Nossa Mãe Maria Santíssima. Manifestou o poder do Seu braço, Desconsertou os corações assobervados, Derrubando tronos poderosos, Exaltou os humildes, Exaltou os humildes, Minha alma glorifica o Senhor, Meu Espírito exulta de alegria, Minha alma glorifica o Senhor, Meu Espírito exulta, Meu Espírito exulta de alegria, Em Deus, meu Salvador, Meu Espírito exulta, Em Deus, meu Salvador, Meu Espírito exulta, Saciou os indigentes de vez, Despediu os ricos de mãos vazias, Acolheu a Israel, Lembrando de sua misericórdia, Conforme prometerá a nossos pais, Em favor da posteridade, Em favor da posteridade, De Abraão, Minha alma glorifica o Senhor, Meu Espírito exulta, Meu Espírito exulta de alegria, Em Deus, meu Salvador, Meu Espírito exulta, Em Deus, meu Salvador, Meu Espírito exulta, Em Deus, meu Salvador, Em Deus, meu Salvador, Meu Espírito exulta, Salve Rainha, Mãe de misericórdia, Vida, doçura e esperança, Nossa salva, A vós, cargando, Delegará os filhos de erra, A vós, cargando, Delegará os filhos de erra, Delegará os filhos de lágrimas, E após a divulgada nossa, Esses vossos olhos, Misericordiosos ao nosso corpo, E depois deste estevo, Mostrai-nos, Bendito é o fruto do vosso ventre, Ó clemente, Ó piedosa, Ó doce e sempre, Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Nós queremos pedir a poderosa intercessão, Também dos santos anjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Para que possamos, Combater o bom combate, Para que possamos, Vencer as ciladas do inimigo, São Miguel Arcanjo, Interceda por nós neste momento, São Miguel Arcanjo, Protegei-nos neste combate, Cobri-nos com vosso escudo, Contra as mentiras e ciladas do demônio, Ordena-me Deus, Que instante e vinte o pedimos, E vós, Príncipe da milícia celeste, Pelo divino poder, Precipitai o inferno, A Satanás, E a todos os espíritos malignos, Que andam pelo mundo, Para perdas das almas, Amém. A cruz sagrada, Seja minha luz, Não seja o dragão meu guia, Retira-te Satanás, Nunca me aconselhes coisas vãs, É mal o que tu me ofereces, Deve tu mesmo o teu veneno, A cruz sagrada, Seja minha luz, Não seja o dragão meu guia, Retira-te Satanás, Nunca me aconselhes coisas vãs, É mal o que tu me ofereces, Deve tu mesmo o teu veneno, A cruz sagrada, Seja minha luz, Não seja o dragão meu guia, Retira-te Satanás, Nunca me aconselhes coisas vãs, É mal o que tu me ofereces, Deve tu mesmo o teu veneno, É justamente isso que nós acreditamos, Nesta noite de graças, Nesta noite de louvor, Que muitas famílias, Estão sendo restauradas, Nós queremos pedir agora, Nesta oração, A cura das dificuldades, No matrimônio, São José, Esposo da Virgem Maria, Com confiança, Aclamamos o vosso patrocínio, São José, Esposo da Virgem Maria, Pai adotivo de Jesus, Ardentemente, Suplicamos, Que lanceis, Um olhar benigno, Sobre esses casais, Neste momento, Você vai entregando, A sua vida, A sua família, Seu esposo, A sua esposa, Coloque aí, Você que está orando, Os casais que já colocaram, Já ligaram aqui para a TV, E apresentaram suas intenções, Apresentaram seus pedidos, Os nomes, Colocados na intercessão, Eu disse que eu iria colocar, Diante do Santíssimo, Coloco todas as suas intenções, Você que ligou aqui, Pediu os seus, Fez os seus pedidos, Colocou as suas intenções, Mais urgentes, As intenções do seu coração, Você que está acompanhando agora, Pela TV, Você que está aqui no santuário, Você que está aqui no auditório, Tenho certeza que traz no seu coração, Uma intenção muito urgente, Muito especial, Estamos colocando no coração de Jesus, No coração de Jesus, Estamos apresentando, Todas as suas intenções, Todos os seus pedidos, As suas preces, As suas súplicas, Na certeza, De que Deus nos ouve, E nos atende sempre, Protegei, Ó guarda providente, Da sagrada família, Do alto do céu, Ajudai a vencer, Todos os obstáculos, Dentro do matrimônio, Te pedimos, Ó São José, A restauração do matrimônio, E do casamento, E consigam dar o perdão, E aceitar o perdão, Libertai ó Deus, Por intercessão de São José, De todas as mágoas cometidas, Dentro do matrimônio, Assim como de atitudes, E sentimentos errados, Senhor, Por intercessão de São José, Olhai aqueles casais, Que estão com o coração dolorido, E machucado, Com tantos acontecimentos ruins, Amparai aqueles, Amparai aqueles, Que estão com o amor, Desgastado, E com o relacionamento, Desestruturado, Fortalecei-os, No pacto nubcial, Que o perdão, Cure os ressentimentos, E que o amor, Supere as desavenças, São José, Rogai pelas famílias, Amém, Que o amor, Dê lugar ao ódio, Agora nesse momento, O amor, Supere todas as faltas de perdão, Todo ressentimento, Toda mágoa, Vai experimentando isso, Nesse momento, Vai deixando, Deus ser Deus, Deixe-se tocar pela graça, É a graça curativa do Senhor, É o milagre acontecendo, É o Senhor, Passando o nosso meio, É o Senhor agora, Em nosso meio, Derramando a sua graça, Derramando a sua bênção, O sacerdote, Irá passar com o Santíssimo, Aqui no auditório, No santuário, E você em casa, Vai tomando posse, Desta graça, Vai acreditando, Vai se entregando, Vai permitindo, Que a graça de Deus, Ser derramada, Também na sua vida, Vai deixando Deus, Ser Deus, É o grande momento, Da cura e da libertação, Onde serão quebradas, Todas as muralhas, Serão derrubadas, Todas as muralhas, Das divisões, No matrimônio, As dificuldades, Do matrimônio, Serão derrubadas, Neste momento, Pela força, Pelo poder, Do Espírito Santo. Hoje sou feliz, A cruz vazia está, O teu sangue me lavou, Purificada está, Minha alma, Ele se entregou, Em meu lugar, Me deu forças, Pra continuar, Porque vou desistir, A cruz mais pesada, Carregou, Com nosso pecado, Com nosso pecado, Ela pesou, Muito mais, Muito mais, Porque vou parar, E me entregar, Desistir de tudo, Sem tentar, Vou lutar, Vou lutar, Vou lutar, Vou ser vencedor, Ele me deu, Uma nova chance, De ser melhor, Melhor do que antes, Ele me deu, Uma nova chance, De ser melhor, Melhor do que antes, Ele me deu, Uma nova chance, Uma nova chance, De ser melhor, Melhor do que antes, E third. Ele me deu, Quem vai até você, Uma nova chance, De ser melhor, Melhor do que antes, Ele me deu, Uma nova chance, Ou uma nova chance, De ser melhor, Melhor do que antes, Não posso deixar que a dor me consuma, pois o Senhor comigo está. O Senhor está com você, nessa noite que Ele mesmo preparou. Você que está em casa, vai se entregando a essa graça, permita que o seu Deus, o teu Senhor Jesus, agora que está passando em nosso meio, também adentre a sua casa. Visite a sua casa, fala Jesus, olha para mim, Jesus, olha para os meus, para a minha família, para o meu matrimônio Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe todas as coisas e Ele visita a sua casa. Você que está acompanhando pela TV Evangelizar, é o próprio Deus, Jesus, entrando na sua casa, no seu lar, visitando o Brasil, visitando o mundo. Porque o Senhor Jesus é o nosso Rei, é o nosso Rei. E você vai cantar mais uma vez, já declarando a libertação, a restauração do seu matrimônio. Porque Ele está te dando uma nova chance nessa noite, é o próprio Deus quem está derramando as graças sobre a sua vida. Então cante essa verdade, Ele me deu uma nova chance. Ele me deu uma nova chance. De ser melhor, de ser melhor, melhor do que antes. Ele me deu uma nova chance. Sim, hoje declara isso. De ser melhor, melhor do que antes. Ele me deu uma nova chance. De ser melhor, melhor do que antes. Não posso deixar que a dor me consuma, pois o Senhor comigo está. Ele enxuga suas lágrimas nessa noite. Por isso, se você tiver vontade de chorar, chore. Derrame suas lágrimas, derrame suas lágrimas diante de Jesus. Ele conhece a dor humana. Ele desceu até o fundo do poço por você. Ele não vai deixar você nessa situação. Apresente para Ele tudo o que está em seu coração. Apresente as fotos. Apresente as pessoas que você ama. Apresente agora o seu esposo. Apresente os seus filhos. A sua esposa, os seus pais. Vai entregando. Vai entregando e dizendo, Senhor, eis-me aqui. Olha para mim, olha para mim, olha para a minha vida. Restaura a minha história. Eu não aguento mais viver dessa forma. Você que está no adultério. O Senhor fala muito forte. O Senhor quer te dar vida nova. A partir de hoje. A partir de hoje. Chega. Você não precisa de se iludir dessa forma. O Senhor Jesus te diz, volta. Volta para o seio da tua família. Volta para o seio da tua família. Porque é aí que eu tenho um plano perfeito para você. É aí que você vai ser completo. É aí que você vai ser feliz e restaurado. Volta para a sua família. Você que se sente com o peso nos ombros. Você carrega as dores de todas as pessoas da sua família. Você sofre por eles. Sim. Tudo bem. Você precisa ajudar. Mas nesse momento Jesus está te convidando. A colocar aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. As suas dores. O peso que está nos seus ombros nesse momento. Está sendo colocado nos ombros de Jesus. Porque Ele sabe o que fazer. Ele sabe o que faz. Então confia. E vai entregando também todo o cansaço físico. Você que trabalhou o dia inteiro. Você está cansado. Todos os dias. Todos os dias a mesma coisa. Você diz para você mesmo. Está todo dia igual. Não tem nada de diferente na minha vida. Eu estou cansado dessa vida. Eu estou cansada dessa vida. Mas o Senhor vem te dar uma vida nova. Ele vem restaurar. Ele vem falar. Precisamos fazer coisas juntos. Meu filho. Diga para Ele Senhor. Eu quero. Eu quero fazer parte dessa obra. Dessa obra do céu. Dessa obra de evangelizar. De levar o amor. Você que sente o chamado. O chamado forte. No seu coração. E você sabe que é o Senhor que está falando com você. Você que sente o chamado para a vocação sacerdotal. Você que está assistindo pela TV. Está sentindo esse chamado nesse momento. O Senhor está tocando e te chamando. Vem. Vem meu filho. Vem para a Mérsia. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Te amar. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. Hoje sou feliz. A cruz vazia está. O Teu sangue me lavou. Purificada está a minha alma. Ele se entregou em meu lugar. Me deu forças para continuar. Porque vou desistir. A cruz mais pesada carregou. Com o nosso pecado ela pesou. Muito mais. Muito mais. Porque vou parar e me entregar. Desistir de tudo sem tentar. Vou lutar. Vou ser vencedor. Levante seus braços. Estenda para Ele. Estenda. E cante. Ele me deu uma nova chance. De ser melhor. É o Senhor Jesus quem passa. E vai derramando a sua graça. Ele me deu uma nova chance. De ser melhor. Melhor do que Ele me deu. E deixa que o Senhor vai te curando. Permita que Ele vai restaurando a sua vida. Vai abrindo o seu coração. Abrindo a sua história. Abrindo a sua vida para Jesus. Confia nele. Confia em Jesus. Ele me deu. Uma nova chance. De ser melhor. Melhor do que antes. Não posso deixar. Coloque a mão no seu coração agora. Não deixe que a dor consuma. Pois o Senhor. Comigo está. E vai dizendo para o Senhor. Vem Senhor e fica comigo. Porque eu sei que por maior que seja essa dor. Eu sei que por maior que ela seja. Senhor. O Senhor ainda é mais. Vai restaurar o seu coração. O Senhor tudo pode. O Senhor tudo realiza. Então Senhor. Venha ao meu socorro. Venha agora e estenda a sua mão Senhor. Abre o céu agora e se inclina sobre mim. Olha para mim Senhor. E que todas as vezes Jesus. Todas as vezes que eu vacilar. Que eu cair. Que eu me encontrar ali no chão. Que o Senhor possa estar aí com a sua mão estendida. Me dando uma nova chance. Me sustentando. Me levantando. Me trazendo de novo para fora. Assim como trouxe Lázaro para fora daquele sepulcro. Senhor eu te peço. Traz agora para fora aqueles que necessitam da tua luz. Traz para fora agora aqueles que se encontram na escuridão Senhor. Nós te pedimos. Nós clamamos a ti Senhor. Venha ao nosso encontro. Venha em nosso auxílio. Filho de Davi. Filho de Deus. Queremos estar diante da tua presença Senhor. Nos fortalecendo. Com a luz do teu Espírito Santo. Derrama sobre nós Senhor. A tua força. A tua unção. Vem. Vem Senhor. Traz sobre nós. A grandeza do teu poder Senhor. Agindo em nossas vidas. Vem Senhor. Neste lugar. Vai transformando. Vai restaurando. Preenchendo Senhor. Tirando toda a depressão. Toda a vontade de morrer. Você que sente na alma essa dor. Entregue para Jesus agora. Ele que faz milagres. Ele que é um Deus de milagres. Ele pode tudo. Confia. Confia. Você. Você que sente um fardo. Um fardo na sua vida. Um peso. A cruz mais pesada. Ele carregou. A cruz mais pesada. Ele carregou. Por você. Então entregue junto a Jesus. A sua cruz. Vai levantando. O seu clamor. O seu pedido. Com a sua voz. Vai pedindo. Solta a sua voz. Você que está em casa. No santuário. Vai falando. Vai dizendo as suas dores. Senhor. Senhor. Está difícil. É complicado. Eu não consigo. Mas vai entregando. Mesmo que seja difícil. Vai entregando para Jesus. A cruz mais pesada. Ela carregou. O Senhor está em casa. Com o nosso pecado. Ela pensou. Que agora. Com toda a força que você tem. Você erga teus braços. Para saudar o Rei dos Reis. Aquele que é. O Senhor e Salvador de nossa vida. O Senhor está dando para cada um de nós. Uma nova chance. Uma chance de ser uma nova mãe. Uma chance de ser um novo pai. Uma chance de ser um novo filho. E é o Rei que está passando. Quando ele passar por você. Meu irmão. Minha irmã. Pega a tua graça. Agarra a tua graça. E fala. Senhor. Eu não vou soltar mais. Ela é minha. Porque foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que providenciou. Para que eu estivesse aqui nessa noite. Foi o Senhor que me trouxe aqui. Por isso eu não vou sair daqui Senhor. Sem a graça. Que o Senhor tem para mim no dia de hoje. E se for Senhor. Para eu aprender. A carregar a minha cruz. Se a graça for essa Senhor. Que eu saiba Senhor. Fazer com amor. Com amor. Por isso aplauda. Aplauda o Senhor Jesus. Obrigada Senhor. Obrigada. Obrigada Senhor. Ele já está restaurando a sua vida. Eu já está restaurando a sua vida. Uma nova chance. De ser melhor. Melhor do que antes. Ele me deu. Ele me deu. Uma nova chance. De ser melhor. De ser melhor. Melhor do que antes. Não posso deixar ser melhor do que antes Aqueles que o Senhor, que você quer pedir para o Senhor A chance de ser diferente, de ser uma pessoa renovada De ser uma pessoa transformada Porque Jesus pode, o Senhor é Deus, Ele pode Deixa agora, quando o Senhor passar por ti Você fala para Ele assim, como o filho amoroso fala para o Pai Pai, eu quero uma nova chance Eu preciso de uma nova chance Eu quero ser melhor Eu quero ser melhor, Pai No meu jeito de ser, no meu jeito de falar No meu jeito de ouvir No meu jeito por completo, Senhor Não permita Senhor, não permita Que eu saia daqui do jeito que eu entrei Porque eu quero essa nova chance Você que veio atrás da graça do emprego É hora de você estender a tua carteira de trabalho E falar para Jesus O Senhor sabe da minha necessidade O Senhor conhece melhor do que eu, Jesus Por isso está aqui A minha necessidade de emprego Toca nela, Senhor Porque agora eu te dou Você que está aqui E precisa da graça da saúde É esse o momento É esse o momento de falar para Jesus Senhor, eu preciso da graça da saúde Eu preciso Eu preciso Rei dos reis Meu Senhor e Salvador Você que precisa Nesse momento De ser Mais e mais Na presença do Senhor Pede agora para Jesus E você que está aqui no santuário No santuário Na casa da mãe Vai pedindo É a hora É a hora A hora é agora Você vai erguer teus braços O mais alto que você puder O santuário louva, Senhor O santuário do pepé de socorro agora, Senhor Está de joelhos Porque o Senhor está aqui No nosso meio O Senhor está aqui Por isso, Senhor Nós queremos Te louvar Te agradecer Te adorar, Senhor Jesus O Senhor Que tem o desejo de curar E libertar você Ele vem ao teu encontro Antes mesmo De você pedir Ele já está fazendo Ele já está trabalhando Em sua vida O Senhor trabalha em silêncio Mas Ele não deixa de trabalhar Ele está fazendo Ele está fazendo Sim Você pediu Você pediu E Ele está Atendendo a palavra Uma promessa Quem pede Quem pede Recebe Quem pede Recebe Repita isso comigo Quem pede Recebe Quem pede Recebe Confia na palavra É uma promessa Para você nessa noite Se você pedir com fé Se você pedir Do fundo do seu coração De todo o teu coração Ele vai te ouvir E sim Ele vai realizar Ele vai E já está realizando Ele já está realizando Ele já está realizando Na sua vida A sua graça Porque Ele já está Visitando a sua casa O Senhor O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Está visitando A sua casa Amém Senhor E já está tocando O coração Do seu esposo E aquele esposo Que bebia Que bebia E fazia a sua família Sofrer Ele está sendo Tocado pelo Espírito Santo Porque quem pede Recebe É a palavra de Deus Em Mateus 7 Versículo 7 Você pode confiar Na palavra de Deus Ele não volta atrás Ele foi até o fim Esse Jesus Que está passando Em nosso meio Que está visitando A sua casa Através da televisão Através da TV Evangelizar Sim Ele está restaurando A sua vida E Ele foi até o fim Com a sua promessa Ele foi até a cruz A morte de cruz Por você Derramou o seu sangue O seu sangue precioso Por você Pelos seus pecados Então você que se sente Indigno Indigno Se sinta agora Restaurado Restaurado E agora invoca O nome do Senhor Para que essa restauração Seja por completa Invoca o nome do Senhor Porque Ele é o Deus Que tudo pode realizar Ele é o Deus Que tudo faz Na nossa vida Como Andréia disse Quem pede Recebe Então peça Porque o Senhor Agora vai realizar Proclama agora O nome poderoso Do Senhor Invoca o nome Poderoso Do Senhor Você que está aqui no santuário Vai pedindo Vai pedindo Você veio hoje pra cá Pedindo ao Senhor Vou invocar O nome poderoso Que tirasse de você Essa solidão profunda Que você traz O nome poderoso do Senhor Fala pra Jesus Que no meio da multidão Você se sente só Você se sente só Em qualquer lugar Que você esteja E você falou hoje E você falou hoje Eu vou lá no santuário Eu vou lá adorar Jesus Mas eu não quero voltar pra casa Com essa solidão E o Senhor diz pra você Hoje Contigo Além do seu anjo Eu vou mandar com você Um exército de anjos Eu vou mandar pra você Porque você não vai mais Se sentir só Você minha irmã Que veio Nessa noite E disse que você já sabia Que o teu casamento Tava acabado Você já tinha entregue Dessa hora que o padre Começou a pregar Você dizia Não tem mais jeito O Senhor Jesus te diz Tem jeito sim Porque o teu matrimônio É uma corda de três pontas Você Teu esposo E eu Ninguém vai romper Essa corda de três pontas Por isso minha irmã Luta Luta pela salvação Desse homem Luta E agora Ega tuas mãos E canta Que você vai invocar O nome do Senhor Esse santuário agora Vai estremecer Vai estremecer Porque é o Senhor Que está no nosso meio Canta Vou invocar Senhor O teu nome Santo O nome poderoso Do Senhor Vou invocar Vou invocar O nome poderoso Do Senhor Aplauda Senhor Jesus O nome sobre todos os nomes O Senhor Está acima Nós sabemos Senhor Que a tua presença É real Obrigada Jesus Obrigada Senhor Está acima De todo nome Emmanuel Está acima De todo nome Vamos juntos Está acima De todo nome Deus sem rival Te pedimos Senhor A tua presença No nosso coração Está acima Deus de amor Senhor de misericórdia Como é doce A tua presença No nosso meio Senhor Que alegria O nosso coração De estarmos juntos No fundo agradecendo Ele é poderoso Pra fazer Deus é poderoso Pra fazer Infinitamente mais Tu és poderoso Senhor Ele é poderoso Ele é poderoso Pra fazer Deus é poderoso Pra fazer Infinitamente mais Aplauda o Senhor Porque Ele é poderoso Deus é poderoso Pra fazer Deus é poderoso Pra fazer Infinitamente mais Então vai apresentando Todas as fotos Ele é poderoso Vai entregando Pra Ele Que é poderoso E tudo pode Tudo realiza Com amor Com misericórdia É a sua misericórdia Sendo lançada A cada um de nós A sua história A sua história Está sendo restaurada Porque o Senhor Que pode todas as coisas Que restaura Ele que é poderoso Para fazer Está realizando Ele é o Deus Que faz Ele é o Deus Se você trouxe roupas O nome poderoso Do Senhor Canta a igreja Forte Vou invocar Vou invocar O nome O nome poderoso Do Senhor Nós te invocamos Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Vou invocar Vou invocar Vem sobre a minha vida O nome poderoso Do Senhor Vou invocar Invoca Vou invocar O nome poderoso O nome poderoso Do Senhor E agora proclama Que esse nome está acima De todo nome Vamos lá Está acima De todo nome Deus sem rival Está acima De todo nome Emmanuel Emmanuel Força Isso aí Ele está diante de nós O Emmanuel Está acima Está acima De todo nome Deus sem rival Está acima Senhor Tu é soberano Está acima De todo nome Deus sem rival E com a sua mão lá em cima Proclama Ele é poderoso 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 pra fazer, Ele é poderoso pra fazer, infinitamente mais. Eu creio, diga eu creio. Ele é poderoso pra fazer, Ele é poderoso pra fazer, infinitamente mais. Faça, Senhor, a sua vontade na minha vida. Ele é poderoso. Ele é poderoso pra fazer, Deus é poderoso pra fazer, infinitamente mais. E antes que a palavra, e antes que a palavra, chegue em minha boca, Ele já ouviu. Só Ele conhece os corações, e antes que a palavra, chegue em minha boca. Ele já ouviu, só Ele conhece, Ele é poderoso, canta. Ele é poderoso pra fazer, Deus é poderoso pra fazer, infinitamente mais. Ele é poderoso pra fazer, Deus é poderoso pra fazer, infinitamente mais. Vamos cantar o tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento Adoramos neste altar, pois o antigo testamento, deu ao novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos, alegria do louvor. Ao Deus uno e trino demos, alegria do louvor. Oremos Do céu lhes és o pão Que contém todo o sabor Oremos, Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento Nos deixaste o memorial da vossa paixão Concedem-nos tal veneração Pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue Que experimentemos sempre em nós A sua eficaz a sua eficácia redentora Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos Amém Vamos receber a bênção do Santíssimo A maior de todas as bênçãos Que essa bênção desça sobre nós Sobre nossas famílias Sobre nossas casas Sobre nosso trabalho Sobre a nossa semana Que essa bênção desça sobre nós E permaneça para sempre Amém 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 Amém. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja seu sacratíssimo coração, bendito seja seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima, bendito seja a sua santa e imaculada Conceição, bendito seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja São José seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dá-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso arcebispo e seus bispos auxiliares, sobre o nosso parco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governe com justiça, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa, favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade, o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar, ou que se recomendaram as nossas orações, tende misericórdia das almas dos fiéis, que padecem no purgatório, dá-lhes Senhor o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é por vós, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fundo do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vamos aplaudir bem forte Viva Jesus Cristo Viva nosso Senhor Jesus Cristo Ele me deu Uma nova chance De ser melhor Melhor do que antes Ele me deu Uma nova chance De ser melhor Melhor do que antes Ele me deu Uma nova chance De ser melhor De ser melhor